Vendo essa barbeiria aqui, pois bem, é o fim dela e eu vou te explicar o porquê. Vem comigo! Para as coisas fazerem sentido, eu quero te explicar um pouquinho. A gente está aqui nesse endereço aqui, na rua Rodrigues Alves, número 424, em Pelotas, no Fragata, há 10 meses com a barbeiria aberta. A gente demorou muito para poder deixar tudo exatamente desse jeitinho, para melhor atender as pessoas que viessem até aqui. Hoje, o nosso movimento está a média de 260 pessoas por mês. Afinal de contas, a gente até aumentou a nossa equipe com o Rafael. E esse mês que acabou de fechar, que foi o dezembro, porque hoje é dia 2 de janeiro de 2024, foi o mês que a gente bateu um recorde na barbeiria e eu senti muita vontade de melhorar. Por quê? Eu sou um cara que, se eu não viver me desafiando, eu acabo me sentindo confortável e acabo pecando em coisas que eu não deveria pecar. Então, já que nós batemos recorde, já que a barbeiria está prosperando e as pessoas estão vindo de longe, até a minha cadeira, eu resolvi iniciar 2024 de uma forma diferente. É por isso que é o fim da barbearia, porque é o começo da alcateia. Eu quero te convidar para conhecer, a partir do dia 20 de janeiro, nós vamos reinaugurar a nossa barbearia com outro nome, porque eu quero muito mais do que apenas cortar cabelo nesse lugar. Então, grava como dá o ambiente por aqui, porque eu tenho certeza que no próximo lugar vai ser muito, mas muito bonito que isso daqui. Tem três coisas que não vão comigo, a nossa porta de vidro, a nossa intimação e a nossa condicionada. De resto, é disso daqui que eu vou começar por lá. É claro que eu fiquei com um pouco de medo, porque o aluguel aqui é um valor justo, a gente paga mil reais de aluguel aqui e lá o aluguel vai ser quatro vezes mais. Mas eu tenho certeza que comigo e com o apoio do Rafael que está gravando para a gente aí, as coisas vão dar super certo. E sem contar também com o teu apoio. Então, se tu gosta de ver nosso conteúdo aqui pelo YouTube e quer ver um pouco mais de como vai ser essa mudança registrada por aqui, não deixa de deixar aqui nos comentários de que se dá e se nos acompanha. Quando é que tu conheceu a barbearia? E tu também está ansioso para poder ver para onde a gente vai ir. Fechou? Conto que eu presencio vocês. Tamo junto. Não esquece de curtir esse vídeo aqui. É nóis. Como é que está a tua expectativa para o endereço novo? Só quero dinheiro, filho. Vamos lá para me dar dinheiro. Não quero importar num quarto, mas só me der dinheiro. Quantos clientes tem que atender lá para bater a tua meta, filho? Pode o que der. Tudo possível. Mas não precisa atender. Se você quiser me dar dinheiro, pode dar só o dinheiro. Tipo, se quiser só mandar. Se a gente chegar lá, opa, vem ajudar aquele vídeo lá. Mas não vem como é que eu quero trocar, né? Pô, velho, como assim tu não aceitaria, tipo, nota de dois reais? Pode não, cara. Só me diga. Se você quiser ver esse vídeo, significa que deu tudo certo para vocês, menos para nós. A gente não vem uma na Mega Sena. Então a barbearia vai abrir? A gente tá boa. Ostentação. Olha aqui, parte triste. Eu preciso te mostrar, liguei. Eu fiz mil cartãozinhos com a logo da barbearia, o endereço. E agora eu vou mudar. E agora eu vou mudar de endereço. E nada disso aqui mais vai ser útil. Que legal. Tá bom. Olha, meu. Acho que eu tô parte ruim. Mas tem que juntar tudo isso. Simbora! Partiu! 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 Obrigado.